Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei Por isso estou clamando a Deus Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz De Ti preciso como nunca precisei Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao Teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em Ti Perdoa-me Jesus Pensei que poderia controlar O que quer que a vida trouxesse a mim Mas devo admitir que isso só me fez chorar De Ti preciso e nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao Teu lado Teu amor é muito mais forte Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso um deserto Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em Ti Às vezes é preciso um deserto Tра-me graveyard Às vezes é preciso um deserto Às vezes é preciso um deserto Para uma montanha Ahh vezes é preciso um deserto Ex-tei conhecer o além Ex-tei